Senhoras e senhores presentes e aqueles que nos acompanham pela TV, Câmara, redes sociais e Rádio Câmara, muito bom dia. Em atendimento à Lei Federal Complementar nº 101, a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal, que torna obrigatória a transparência na gestão fiscal e assegura a participação popular durante os processos de elaboração e discussão da lei orçamentária por meio de realização de audiências públicas, essa determinação também é reforçada pelo Estatuto das Cidades, que prevê, entre outros instrumentos, a gestão orçamentária participativa por meio de audiências públicas. Sendo assim, a Câmara Municipal de Sorocaba, por iniciativa do vereador João Donizete, presidente da Comissão Interna de Economia, Finanças, Orçamento e Parceria, realiza uma série de audiências públicas para a discussão do projeto de lei nº 128, barra 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estabelece as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2024 e da outras providências. Hoje, dia 5 de maio de 2023, na primeira rodada de audiências serão apresentados os seguintes entes e pastas, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria do Meio Ambiente, a FUNSERV, a Secretaria de Administração, Secretaria de Planejamento e Secretaria da Cultura. A mesa de trabalhos já está composta, tendo na presidência o vereador João Donizete, ladeado pelo secretário da Fazenda, secretário municipal, Marcelo Regalado. Ocupando as bancadas, nós temos a participação da vereadora Iara Bernardi, bem como de diversos servidores da Prefeitura Municipal de Sorocaba. A todos agradecemos pela presença. Informamos que aqueles que quiserem participar desta audiência poderão utilizar os microfones dispostos nas mesas das bancadas ou aquele disposto na galeria, para as pessoas que participam e assistem presencialmente da galeria, deverão fazê-lo sempre seguindo a orientação da presidência da mesa. Iremos agora ouvir as considerações do vereador João Donizete, que, a partir de então, conduzirá os trabalhos desta audiência. Obrigado, Marcelo. Meu bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar todas as pessoas já nominadas aqui para o nosso cerimonial. Agradecer a presença aqui do secretário Marcelo Regalado, secretário municipal da Fazenda. E cumprimentar toda a sua equipe de técnicos que estão aqui presentes. Cumprimentar a vereadora Iara, que se faz presente aqui também nas nossas dependências. Queria cumprimentar e agradecer o Júnior da Fonserve, também, que acabou de chegar. Queria convidá-lo, inclusive, para poder estar presente aqui junto à mesa principal da presidência, porque, depois da Secretaria de Fazenda, o próximo a fazer a apresentação orçamentária deve-se à fundação. Já antecipadamente quero agradecer a sua presença. Tudo bem? Bom, queria dizer o seguinte também, que, na verdade, como foi citado pelo nosso cerimonial, as audiências da LDO fazem parte de uma instrumentação legal que é de responsabilidade da Câmara Municipal de Suracaba de fazer, das audiências públicas, a discussão do orçamento. O orçamento municipal é dividido em três importantes leis. a lei do plurianual, do orçamento plurianual, que é apresentada à Câmara Municipal, discutida e normalmente aprovada no primeiro ano do governo, e onde ela apresenta uma proposta de trabalho e de execução de orçamento para os próximos quatro anos, que refere-se ao segundo, terceiro, segundo, terceiro e quarto ano daquele mandato, e no primeiro ano do mandato subsequente. Depois da lei, dessa lei importante, que é a lei do plano plurianual, daí a próxima lei importante é a lei de diretrizes orçamentárias, que é uma lei que tem que ser aprovada também, até por força do regimento interno nosso e de praxe também, lei de especialidade fiscal e tudo mais, é uma lei que tem que ser discutida e aprovada já dentro do primeiro semestre do ano, e é uma lei que, na verdade, mostra as diretrizes e metas das políticas de governo para serem implantadas dentro do orçamento do ano, no nosso caso, que estamos discutindo agora para o exercício 2024. Então, são as principais linhas de diretrizes de investimento nas diversas secretarias. Depois de aprovada a LDO, virá para a Câmara Municipal de Sorocaba a LOA, daí sim, que é a lei orçamentária anual, e onde é também dividido por secretarias e onde é colocado detalhadamente onde a prefeitura virá fazer os investimentos dentro de cada secretaria, mas aí não dentro de diretrizes e linhas de ação mais específicas, detalhando todos os serviços da qual a prefeitura vai investir e fará os pagamentos dos serviços. Então, agora, esse ano, agora, nesse semestre, estaremos iniciando a discussão da nossa LDO. Bom, feito essa apresentação básica, deixa eu ver o que mais nós temos que falar aqui. Eu creio que seja basicamente isso. Nós vamos dar a palavra para o secretário da Fazenda, Marcelo Regalado, que fará a apresentação da LDO do orçamento do município de Sorocaba, de todas as secretarias, de todas as áreas, e depois também fará a apresentação também já da sua secretaria especificamente. É isso, Marcelo? E, após a apresentação, como é de praxe, daí nós abriremos para perguntas por parte dos senhores vereadores, vereadores que estiverem presentes, e demais pessoas da sociedade organizada que queiram tirar dúvidas e encaminhar pleitos. Estamos recebendo também aqui a vereadora Fernanda, do PSOL, que já faz presente aqui também em nosso plenário. Então, com a palavra, o nosso secretário da Fazenda, Marcelo Regalado, que terá um tempo de, deixa eu ver aqui, de 30 a 60 minutos, é isso mesmo, não é, Marcelo? Acho que não é necessidade de 60 minutos, não é? É isso mesmo, Marcelo? É isso, os Marcelos, na verdade. Temos dois Marcelos aqui. Para a apresentação, tanto da peça orçamentária LDO do município, quanto da sua secretaria também. Com a palavra, secretário. Muito bom dia a todos. Quero aqui começar cumprimentando o João Donizete, que é o presidente da mesa aqui nessa audiência pública, faz parte da Comissão de Economia e Orçamento dessa casa. Quero cumprimentar as vereadoras aqui presentes, Fernanda Garcia e Yara Bernardi. O meu pessoal técnico, que está aqui presente também, para ajudar e dirimir qualquer dúvida que possa surgir. E, vereador, até colocando, do jeito que o senhor começou falando, explicando entre plano plurianual, LDO e LOA, essas peças estão interligadas entre si. Hoje nós vamos aqui passar uma ideia do que é o projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que está contido dentro dessa peça, que basicamente ela traz o regramento para fazer orçamento 2024, o que está permitindo, o que a lei indica, as metas e as prioridades para o exercício de 2024. Bom, começando aqui, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está contida no artigo 165, parágrafo segundo da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem as seguintes atribuições. Então, primeiro, a disposição preliminares. Então, dentro do projeto de lei, a gente abriu por capítulos e lá dentro tem as disposições preliminares que estabelece as diretrizes e orientações para a elaboração e execução da LOA, as alterações na legislação tributária, autorização para aumento da despesa de pessoal. Dois, das metas e prioridades da administração, são os programas e ações de governo que terão as prioridades na alocação de recursos na LOA. Esses valores não se constituem limites da programação de despesa. Três, das metas fiscais. Então, dentro dessa lei, nós estabelecemos as metas de resultado primário e nominal para o exercício 2024, as projeções atuariais do Rodal da Previdência Municipal e a estimativa de compensação de renúncia de receita. Quatro, nós temos um capítulo também que trata da questão dos riscos fiscais, que são os passivos contingentes e outros riscos que poderão influenciar negativamente nas previsões e as medidas para combater a redução de tais riscos. A reserva de contingência é uma reserva legal da Constituição para atender aos demais riscos que, porventura, não foram previstas no anexo de riscos fiscais. Seis, do equilíbrio das contas públicas, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais, da prestação adequada do serviço público, deverá o município zelar pelo equilíbrio das contas públicas. Sete, da programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação e limitação de empenho, estabelece o cronograma de arrecadação e dos gastos, metas bimestrais de arrecadação e limitação de empenho, quando necessário. Temos também um capítulo lá que trata da despesa com o pessoal, estabelece os critérios para aumento de gasto de pessoal, observando os limites da lei de responsabilidade fiscal e constituição. Nove, dos novos projetos, a lua não consignará recurso para novos projetos, se a despesa com a conservação do patrimônio público não estiverem adequadamente atendidas. Dez, do estudo de impacto orçamentário e financeiro, observados os limites, a despesa de valores relevantes para serem autorizadas deverão vir acompanhada de estudo de impacto orçamentário e financeiro. E do controle de custos, deverá o município apurar em quadros anuais o resultado dos programas e ações estabelecidos e financiados com recurso do orçamento e disponibilizá-los à população. Doze, da transferência de recurso a pessoas físicas e a pessoas jurídicas de direito público e privado. Na forma do artigo 26 da lei de responsabilidade fiscal, estabelece os critérios para subvencionar, auxiliar ou contribuir com as entidades de interesse público sem fins lucrativos e outras esferas de governos e pessoas físicas. Treze, das alterações na legislação tributária e da renúncia de receita. Estabelece os critérios para alteração na legislação tributária, concessão, ampliação de incentivos ou benefícios que resultem em renúncia fiscal. E, o último, as disposições finais, que estabelece os critérios para remanejamento de dotações, abertura de créditos adicionais, suplementares, especiais e etc. Então, dentro da nossa lei de direitos orçamentários, que foi protocolada nessa Câmara, nós utilizamos como parâmetros de elaboração na questão da receita. A projeção dos anos de 2024 a 2026 foi utilizada como metodologia o crescimento esperado do PIB, estimado pelo boletim Focus do Banco Central do dia 24 de fevereiro de 2023, sendo o PIB para 2024 se espera um crescimento de 1,50%, para 2025, 1,80% e para 2026, 2%. Os impostos e taxas são compostos de seu valor principal, de multas e juros, dívida ativa também, de multas e juros da dívida ativa. Próximo quadro, nós trouxemos aqui o recurso financeiro do município, nós estamos tratando aqui como um município. Então, as receitas correntes, impostos, taxas e contribuição de melhoria, arrecadado em 2022, 1,270,490,000, a reestimativa para 2023, de 1,405,523,000, a estimativa para 2024, de 1,441,206,000, a estimativa para 2025, de 1,499,374,000, e a estimativa 2026, de 1,558,227,000. Receita patrimonial, arrecadado em 2022, 208,194,000, a reestimativa para 2023, de 199,611,000, a estimativa para 2024, de 196,538,000, a estimativa de 2025, de 198,679,000, e a estimativa 2026, de 200,129,000. Receitas de serviço, arrecadado em 2022, 357,969,000, estimativa para 2023, de 345,540,000, estimativa de 2024, de 351,339,000, estimativa de 2025, de 354,866,000, estimativa de 2026, de 358,432,000. Transferências correntes, arrecadado em 2022, 1,754,337,000, reestimativa para 2023, de 1,840,969, estimativa de 2024, de 1,859,734, estimativa de 2025, de 1,898,33,000, e estimativa de 2026, de 1,940,896,000. As outras receitas correntes, arrecadado em 2022, em 2022, 218,482,000, reestimativa de 2023, de 154,766,000, estimativa de 2024, de 155,254,000, estimativa de 2025, de 157,332,000, e estimativa de 2025, de 159,793,000. As deduções da receita correntes, 233,832,000, arrecadado em 2022, estimativa de 2022, estimativa de 2023, de 234,228,000, estimativa de 2024, de 237,386,000, estimativa de 2025, de 242,826,000, estimativa de 2026,000, de 248,998,998,00. Continuando aqui com a receita de capital, agora, a operação de crédito, a gente arrecadou em 2022, 81,01,000, a reestimativa para 2023 é de 259,778,00, A estimativa para 2024 é de 213,210,000, a estimativa para 2025 é de 116,319,000, e a estimativa para 2026 é de 35,329,000. Alienação de bens. Arrecadado em 2022, 3 mil reais, em 2023 foi 11 mil, Em 2024, a previsão de 49 mil, em 2025, 11 mil, em 2026, 29 mil. Transferências de capital. Arrecadado em 2022, 11,575,000, a reestimativa para 2023 é de 31,460,000, e a estimativa para 2024 é de 4,777,000. A estimativa de 2025 e 2026 é zero. Outras receitas de capital. Arrecadado em 2022, 18,246,000, a reestimativa em 2023, 4,024,000, a estimativa em 2024, 3,970,000, a estimativa em 2025, de 3,892,000, e a estimativa em 2026, de 3,215,000, totalizando a receita geral das receitas, arrecadado em 2022, de 3,686,465,000, a reestimativa para 2023, de 4,07,454,000, a estimativa para 2024, de 3,988,691, a estimativa para 2025, de 3,985,680,000, e a estimativa para 2024, de 4,07,052,000. Bom, vamos lá. Então, pelo menos, por quatro. A palavra é a vereadora Iara. Secretário, traduza para mim aqui a questão, nesta página que o senhor apresentou aqui, das operações de crédito. Então, operações de crédito nós temos... Para mim, para quem estiver assistindo, para a cidade. Então, esse grupo de operações de crédito são os empréstimos que a prefeitura contrai, tanto os internos como os ex-externos. Então, nós temos aí principais operações de crédito, que é a CAF, que é o empréstimo internacional, de 70 milhões de dólares. Nós temos o Fumplata e o NDB, um de 16 milhões de dólares e outro de 40 milhões de dólares. O CAF, o Fumplata e o terceiro? NDB, que é um banco da China. Pois não. China, o Fumplata e o CAF. O BRT, que foi feito também a linha norte ali, foi concluído, agora vai começar a linha oeste, para terminar ainda este ano. Então, o arrecadado é isso. A maior parte dos recursos está previsto para vir agora, em 2023, que são 259 milhões e 778. Boa parte disso, praticamente toda a CAF vai ter que vir nesse ano de 2023 e 2024, um restinho só em 2024. E 2024 e 2025, praticamente, são o NDB e o Fumplata que vão impactar nesses anos aí. O pagamento, o senhor vai falar em qual quadro? Está mais lá para frente o quadro de despesa. Aqui é só a receita. Pois não. É a captação. Bom, no próximo quadro nós trouxemos aqui as principais receitas da prefeitura. Nós temos como carro-chefe da prefeitura ainda o ICMS, que totaliza a arrecadação de 779 milhões e 454 mil. Em segundo lugar vem o ISS, que é uma receita própria do município, que totaliza 726 milhões e 941 mil. O Fundeb, de 442 milhões e 431 mil. Daí nós temos o IPTU, 259 milhões e 874 mil. Recursos da União, advindas de fundo a fundo ao SUS, 156 milhões e 477 mil. O IPVA, 247 milhões e 549 mil. O Imposto de Renda, 208 milhões e 627 mil. O Fundo de Participação dos Municípios, 139 milhões e 434 mil. O ITBI, de 94 milhões e 701 mil. E as demais receitas, que totalizam mais 258 milhões e 25 mil. Mas as principais receitas do município, totalizando aí acho que 48%, é o ISS e o ICMS somado junto, dão quase metade das receitas do município. Secretário, em que momento os recursos do IPVA vêm para a nossa conta? É parcelado durante o ano ou de uma vez só? É parcelado, acho que o Estado, se não estou enganado, fez parcelamento de nove parcelas. Tem a parcela única, com desconto, boa parte desse recurso entra para nós no mês de fevereiro. Lembrando que o IPVA é uma receita que vem para nós 50%, então 50% é do Estado e 50% vem para o município. E vêm parcelas mensais, vem a arrecadação mensal desses pagamentos que é realizado ao Estado, ele nos repassa os 50% mensais. Nós temos a receita de capital, a operação de crédito totalizando aqui 189.134.000, transferências de capital 4,5 milhões, alienações de bens 39 mil, e outras receitas de capital 3.970.000, totalizando aqui os 3.511.156.000. O próximo quadro a gente trouxe aqui, em relação ao cumprimento, ao inciso primeiro do parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Prefeitura de Sorocaba incentiva a participação popular durante o processo de elaboração e discussão dos planos da Lei de Diretrizes Orçamentares. Então, para garantir essa participação popular, foi disponibilizado acesso online a um formulário para indicar as áreas a serem priorizadas durante o período de 2 de março a 27 de março de 2023, no site da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Marcelo, antes que você continue, queria anunciar a presença do nosso companheiro, vereador Cristiano Passos, que também é membro da Comissão de Economia desta Casa de Leis, juntamente comigo e juntamente com o vereador Caio Oliveira. Solicito, inclusive, ao nobre vereador, que possa assumir a presidência, conforme já combinado, e eu já vou aproveitar o ensejo para ficar lá no meu, nas minhas dependências, lá na minha cadeira, e vamos também acompanhando aqui a discussão do orçamento. Obrigado, Cristiano. O secretário aqui, para garantir a participação popular, foi disponibilizado acesso online a um formulário para indicar as áreas a serem priorizadas? Só um minutinho, eu vou cortar, por favor, a gente vai conduzir agora essa audiência pública. O secretário que está aqui é LDO, as prioridades do governo. Nenhum comentário sobre política pública ou ideologia, o que é, não precisa responder nenhuma, só responde quem é competente à pasta. O senhor chegou agora e já está estabelecendo regras aqui? Nem sabe o que está acontecendo, já está estabelecendo regras? O senhor é o casado e ainda quer colocar a tiradura, veia a dor. Pergunta o que eu quiser. Por favor, não é? Por favor, direita. A gente sabe que nem começamos a falar. Mas não precisava desse comentário. Não, eu tenho que comentar, porque eu quero. Está bom? Posso ligar de novo? O secretário, aqui, o texto. Para garantir a participação popular, foi disponibilizado o acesso online a um formulário para indicar as áreas a serem priorizadas durante o período de 2 a 7 de março. Então, já foi. O portal da prefeitura. O senhor pode dar uma ideia para nós da participação? Como foi isso? O senhor não quer voltar para a mesa, não? Ah, está. Não percebi. Não, não percebi ainda. O senhor pode me dizer da participação? Porque eu, por exemplo, não tinha... Sim, os próximos slides, a gente vai colocar aqui o resultado dessa participação. Os próximos slides aqui. Não sei se a vereadora, o vereador Donizete, sabia que nós tínhamos a possibilidade, no mês de março, de participação popular para se falar da elaboração da LDO. as prioridades. Foi feito online, mas... Depois vai aparecer aqui. Aqui, 14%. 133 pessoas só. Então, a divulgação foi bem falha, hein, secretário? Foi 180 pessoas só. Está escrito lá, 133 formulários. Bem... Não, 133 formulários preenchidos, mas a participação foi de 180 pessoas, não foi isso? Mesmo assim, não muda muito, não, não é? 133. 133, está aqui, preencheram. Então, vamos lá. Como que foi feito? 133 formulários. Então, foi pontuado aqui, região centro, áreas mais priorizadas pela região do centro de Sorocaba. Menos priorizadas, então, pela região centro, a mais priorizada foi trabalho e renda, a menos priorizada foi sistema de abastecimento, água e esgotos, sanitário e drenagem urbana. Na região leste, a área mais priorizada foi modernização, inovação e tecnologia. A área menos priorizada é educação. Na região norte, a mais priorizada foi modernização, inovação e tecnologia. A menos priorizada foi esporte. Na região oeste, também, a modernização, inovação e tecnologia. A menos priorizada foi trabalho e renda. E na região sul, a zeladoria dos espaços públicos foi a mais priorizada. E a menos foi a saúde. Na próxima slide aqui, nós temos aqui a quantidade de formulários para cada área. priorização por área. Então, no transporte, é trânsito, transporte, sistema aviário e política urbana. Nós tivemos 124. Segurança urbana, 123. Modernização e inovação tecnológica, 122. Zeladoria dos espaços públicos, 122. Saúde, 122. Sistema de abastecimento de água e esgoto sanitário, 120. Meio ambiente, 120. Trabalho e renda, 120. Gestão de controle e transparência pública, 114. Educação, 114. Esporte, 113. Assistência social e defesa dos direitos, 113. Cultura, 107. Produção habitacional e regularização fundiária, 102. Lembrando que todos esses formulários, nós enviamos para cada secretaria, para que tomasse conhecimento das priorizações, para que sejam consideradas dentro das suas políticas públicas de cada um. Próximo quadro, nós vamos tratar das despesas municipais. Começamos aqui com o pessoal e encargos sociais. O empenhado em 2022 de 1,237,845 bilhões. A reestimativa para 2023 de 1,393,690 bilhões. Em 2024, 1,432,802 bilhões. Em 2025, 1,473,528 bilhões. Em 2026, 1,515,963 bilhões. Juros e encargos da dívida. Empenhado em 2022, 22,404 bilhões. A reestimativa para 2023 é de 24,816 bilhões. Em 2024, 35,140 bilhões. Em 2025, 36,940 bilhões. Em 2026, 38,094 bilhões. Outras despesas correntes. 1,880,423 bilhões. Empenhado em 2022. Reestimado em 2023, de 1,834,167 bilhões. Em 2024, 1,806,296 bilhões. Em 2025, 1,822,721 bilhões. Em 2026, 1,834,475 bilhões. Investimentos. Em 2022, foi empenhado 149,185 bilhões. A reestimativa para 2023 é de 362,864 bilhões. Em 2024, 290,684 bilhões. Em 2025, 192,230 bilhões. Em 2026, 116,254 bilhões. Amortização da dívida. Empenhado em 2022, 21,701 bilhões. Reestimado em 2023, 64,252 bilhões. Em 2024, 63,517 bilhões. Em 2025, 60,728 bilhões. Em 2026, 60,131 bilhões. Pagamento de restos a pagar e despesas primárias correntes de capital. Empenhado zero em 2022, reestimado zero em 2023. Em 2024, 75,960 bilhões. Em 2025, 75,029 bilhões. Em 2025, 75,494 bilhões. Total geral da despesa, 3,311,558 bilhões. Empenhado em 2022. Reestimado em 2023, de 3,679,789 bilhões. Projeção aqui para 2024, de 3,704,399 bilhões. Em 2025, 3,661,176 bilhões. Em 2026, de 3,640,411 bilhões. Secretário, por favor. O senhor foi aqui, falando dos orçamentos até 2026, absolutamente conservador. Parece que nada muda no país e nem nas receitas de Sorocaba. Agora, por que investimentos vão diminuindo tão drasticamente? Por causa dos empréstimos. A partir do momento que se vai executando os empréstimos, eles estão concentrados em 2023, 2024, 2025. Os investimentos estão todos baseados em empréstimos? Sim. Os investimentos, as obras. A única secretaria que faz investimento com o recurso próprio dela é a educação, que faz construções de creche. Mesmo... Oi? Obrigada. Bom dia, secretário. Bom dia a todos os servidores e todas as pessoas que nos acompanham em casa. Secretário, o senhor comentou que os investimentos são colocados aqui, normalmente, os empréstimos. Mas nós temos aí um recurso, Sorocaba, até final de 2023, está com a previsão de arrecadar 4,5 bilhões de reais. Provavelmente, para 2024, esse valor venha a ser maior. Tanto é que se discute até de ter um acréscimo, um excedente, nesse ano, do que foi planejado. Que ainda a gente vai ter uma visão, mas, no final, na LOA, de 2000... Agora, na LOA, talvez tenha um parâmetro melhor. Sim. Mas, quando o senhor... Só para pontuar, a lei de diretrizes orçamentais, a gente não põe infração. É só crescimento de PIB. Sim. É só crescimento de economia. Então, esses valores estão baseados... São valores puros para... Por que se colocam esses valores? Para se estabelecer as metas. Entendeu? Aí, quando a gente vai fazer a lei orçamentária, a gente coloca os parâmetros de infração também, e esses valores vão crescer considerável. Entendi. Entendeu? Mas, nesse caso, os investimentos... Porque nós temos a pasta da saúde, que é a segunda maior no município. O senhor falou que crescimento na cidade... Porque o investimento também pode ser a construção de uma UBS, uma nova UBS, pode ser a construção de um centro esportivo, pode ser a construção de várias outras benfeitorias, que são próprios públicos, que venham trazer benefícios para a sociedade. Nesse caso, não entraria em investimentos? Sim. Então, investimentos não é só... Os investimentos que estão aqui não são só os empréstimos, não são só as operações de crédito. Tem as outras coisas que são menores. O que impacta mais forte aqui, por exemplo, em 2023, desses 362 milhões, são os empréstimos, que é o restante da CAF que tem que ser gasto, todo ele agora, em 2023 e no comecinho de 2024. Então, 70 milhões de dólares, nós pegamos até agora em torno de... Não sei se chegou a 20% só dos recursos, o restante vai vir tudo agora. Então, ele impacta bastante na questão dos investimentos. Então, esses recursos estão programados para vir... Quem programa a própria é a prefeitura? A prefeitura vai pegando o desembolso conforme ela tem já licitado a obra para pegar esse desembolso e executar a obra. Não é interessante a gente pegar o recurso sem ter a obra, ter a licitação, porque nós não vamos pagar juros sobre esse recurso. Então, a gente acha mais interessante e inteligente e ir pegando o desembolso conforme vai se executando. Até mesmo porque a maioria desses empréstimos são em dólar, não é? Sim. Então, nesse caso, como que a gente pode ter uma noção, secretário, desses investimentos? O que é de empréstimo e o que não é de empréstimo? Só para a gente ter uma visão do que é fonte 1, no caso que a prefeitura tem recurso próprio para investir? A hora que as secretarias começarem a apresentar, acho que cada um vai poder... Aqui, então, não tem como... Aqui eu não tenho, porque eu tenho valores consolidados do município. E nem na lei tem? Na lei mais detalhado? Na lei tem quadro detalhado por secretaria, dentro de cada secretaria, o que tem de investimento lá. Tem despesas correntes e investimentos. Então, onde vão aparecer, de fato, os empréstimos que a maioria... Em que secretaria? A gente se conhece aqui. Ela é única. Às vezes, eu brinco. Mas ela tem crédito. Ela tem crédito. As operações de crédito, principalmente as operações de crédito, elas estão na secretaria. Não, quando vai aparecer, o senhor diz por investimentos, por secretaria, os empréstimos que são para obras grandes vão aparecer em qual secretaria? Na SEAD. SEAD. Administração? Porque a SEAD é onde está contido o órgão CAD. E o CAD que administra todos esses recursos, busca recursos e também trata da execução desses recursos. E ela está alocada dentro da secretaria da administração. Em algum lugar, eu vou ver as emendas parlamentares que o prefeito anunciou e que viriam, e não sei se vieram? Das emendas parlamentares do governo federal? Emendas parlamentares dos deputados. Aqui nós estamos tratando para a projeção da LDO 2024. Não tem emenda nenhuma. Nenhuma emenda está aqui dentro. Ainda não. Porque quando vem, daí que a gente... A gente só pode abrir no orçamento e quando ela vem, quando ela chega para nós. Então, quando o senhor apresentar o quadrimestre, a gente vai poder fazer essa pergunta, não é? Das emendas? É. É que no quadrimestre a gente vê resultado de meta fiscal, Não estamos lá discutindo individualmente as secretarias. Onde eu verifico os recursos? Porque é dependendo de dar onde. Se fosse emenda feita na secretaria da fazenda, eu teria como falar com a senhora. Onde eu verifico recursos que vieram e viriam para as emendas? Pelas emendas? Dá para ver pela execução orçamentária, porque as emendas têm uma fonte exclusiva, fonte 8, e o código de aplicação dela também, ela vem dizendo para que ela veio. Então, quando se executa tudo o que é fonte 8, é a emenda parlamentar. Perfeito. Obrigada. Bom, o próximo quadro aqui é a dívida consolidada. Então, nós temos aqui a dívida consolidada do município, a dívida contratual em... Vamos falar da dívida total aqui. Dívida consolidada em 2021, que foi realizada, R$ 349,122 milhões, em 2022, R$ 385,81 milhões, em 2023, ela cresce para R$ 505,081 milhões, em 2024, R$ 639,421 milhões, em 2025, R$ 653,718 milhões, e em 2026, ela começa a cair e vai para R$ 610,621 milhões. Dentro desse montante, nós temos dívida contratual, em 2021, R$ 281,549 milhões, em 2022, R$ 343,114 milhões, em 2023, R$ 469,5 milhões, em 2024, R$ 615,696 milhões, em 2025, R$ 640,541 milhões, em 2026, R$ 608,5 milhões. Precatórios, realizado em 2021, R$ 44,674 milhões, em 2025, R$ 25,996 milhões, em 2026, a previsão é de R$ 19,919 milhões, em 2024, R$ 12,725 milhões, em 2025, R$ 6,632 milhões, R$ 6,362 milhões, em 2026, ainda não temos os dados, contando que seja zero. Outras dívidas, nós temos realizado, em 2021, R$ 22,899 milhões, em 2022, R$ 15,971 milhões, em 2023, R$ 15,602 milhões, em 2024, R$ 11 milhões, em 2025, R$ 6,815 milhões, e em 2026, R$ 2,616 milhões. As deduções totalizam R$ 358,108 milhões em 2021, em 2022, R$ 306,844 milhões, em 2023, R$ 332,476 milhões, em 2024, R$ 319,660 milhões, em 2025, R$ 326,068 milhões e em 2026, R$ 322,863 milhões. E que essas deduções são compostas pela disponibilidade de caixa de R$ 275,580 milhões em 2021, em 2022, R$ 294,835 milhões, em 2023, R$ 285,207 milhões, em 2024, R$ 290,021 milhões, em 2025, R$ 287,614 milhões, em 2026, R$ 288,817 milhões. Demais haveres financeiros, em 2021, R$ 82,528 milhões, em 2022, R$ 12,09 milhões, em 2023, R$ 47,279 milhões, em 2024, R$ 29,639 milhões, em 2025, R$ 38,454 milhões, em 2023, R$ 34,46 milhões. A dívida consolidada líquida, que é a dívida consolidada, que é igual à dívida consolidada menos as deduções, que são as disponibilidades e demais as verdes, totalizou aqui, realizado em 21, menos R$ 8,986 milhões, em 22,78 milhões e 237, 23,172,605 milhões, 24,319,761, 25,327,650, 26,287,758 milhões. Com base nesses dados, nós vamos para o próximo quadro, que é a estabilização, que se estabelece a meta. De Luiz Santos. Presidente, eu até queria colocar para o senhor aqui, os secretários, os secretários, quando vêm aqui, eles vêm com toda uma equipe para dirimir qualquer dúvida. E nós, vereadores, temos que nos virar aqui porque não tem assessoria alguma para nós. Nós até fizemos concurso público para o chamamento... Como é? Eu estou falando em assessoria técnica, vereador. assessoria técnica que a Câmara deveria nos fornecer. Qualquer dúvida, o secretário tem nove profissionais aqui técnicos para esclarecer. E nós não temos nenhum. É bom que a cidade saiba que a nossa ação fiscalizadora, principalmente do orçamento, é quase que nula, porque nós não temos assessoria. Eu tenho que... O gabinete tem que se virar, consultar pessoas de fora da Câmara para nos assessorar. Por exemplo, aqui a dívida consolidada, eu levo um susto, como ela aumenta até 2025. É um susto para a cidade, mas são questões a serem divulgadas. Temos os empréstimos internacionais, mas a nossa dívida consolidada também assusta. Mas queria destacar isso da nossa... E os vereadores acham isso absolutamente tranquilo, tanto que nem vêm aqui para ouvir o que vai acontecer no ano que vem. E assessoria técnica para nós? Nenhuma. Bom, continuando. Então, o próximo quadro aqui, nós trouxemos aqui o resultado primário, apurado, para 2024, 2025 e 2026. Então, nós temos aqui a receita total de 3,988,691. Em 2025, 3,985,680. Em 2026, 4,775,2.000. A receita primária é de 3,740,980. Em 2025, 3,832,739. Em 2026, 3,933,675. A despesa total de 3,740,399. Em 2025, 3,661,176. Em 2026, 3,640,411. A despesa primária de 3,605,742. Em 25, de 3,563,508. Em 2026, de 3,542,186. Obetendo, assim, o resultado primário, que é a receita primária menos a despesa primária, se obtém o resultado primário superavitário em 2024 de 135,238. Em 25, de 269,231. Em 26, de 391,489,000. Por que o senhor coloca aqui um orçamento, uma possibilidade futura até 2026, um orçamento tão conservador quando o prefeito anuncia investimentos e mais investimentos na cidade? Não, não é conservador. Aqui... Não muda? Quase não muda? Nós estamos projetando aqui o que é a economia que o governo federal está colocando, que o Brasil vai crescer. É o crescimento do PIB. Só baseado no que o Banco Central diz, é isso? Só isso? Eu não posso extrapolar aquilo que o governo federal está colocando. É a regra. É a regra. Então, é o prefeito que está extrapolando. É o prefeito que está extrapolando. é um desregulamento total. Bom, o próximo quadro a gente trouxe aqui é o resultado nominal, que é o resultado primário. Vamos ao conceito do resultado nominal. Corresponde à variação da dívida consolidada líquida em determinado período. Um resultado nominal positivo indica que houve uma diminuição da dívida consolidada líquida. Já o resultado negativo indica que houve aumento da dívida. Então, vamos lá ao resultado. Em 2024, nós tivemos um resultado primário de 135 milhões. Essa é a projeção. 135 milhões 238, 2025, 269 milhões 231, 2026, 391 milhões 489. Uma dívida pública consolidada de 639 milhões 421,24, em 2025, 653 milhões 718, em 2026, 610 milhões 621. A dívida consolidada líquida, 319 milhões 761 mil, em 2025, 327 milhões 650, em 2026, 287 milhões 758, obtendo assim o resultado nominal abaixo da linha, de menos 147 milhões 156 mil, em 2024, em 2025, menos 7 milhões 889, e, em 2026, mais 39 milhões 892 mil. Ok? Não tem mais. O próximo quadro aqui agora é os riscos fiscais. Então, nós colocamos um quadro dentro da lei de direitos orçamentários, para demandas judiciais, 10 milhões, outros passivos contingentes que surgiram na cidade, mais 10 milhões, total de 20 milhões, e o que vai fazer frente a esses passivos contingentes? É o contingenciamento da despesa no mesmo montante, 20 milhões. bom, assim, a gente acabou aqui a apresentação das metas e resultado do município. Agora vamos entrar na Secretaria da Fazenda, a sua projeção dos seus programas e ações e suas metas para 2024. Então, a Secretaria da Fazenda conta com o programa 7.008, que é a gestão fazendária, para 2024, tem um total de 202.216.000. desses 202.216.000.000, 137.553.000, é a despesa corrente, e 64.664.000, é a despesa de capital. Nós temos o indicador do programa, que é total de receitas arrecadadas, é um percentual, o índice recente foi de dezembro de 2022, que deu 106%. A previsão para 2024, que a gente consiga atingir 95%, quanto maior, é melhor. As receitas municipais não oriundas de repasse percentual também, índice recente, 49%. O índice para 2024, 42%. Dentro do programa 7.008, gestão fazendária, nós contamos com ações. Dentro dessas ações, nós temos a manutenção do serviço administrativo, com 44.520.000, é uma despesa de caráter continuada. Pagamento do PASEP, de 33.135.000, também é uma despesa de caráter continuada. O serviço da dívida interna, tem uma previsão para 2024, de pagamento de 15.912.000. Serviço da dívida externa, pagamento de amortizações de 63.097.000, despesa de caráter continuada também. Nós temos uma ação de indenização, previsto 10.627.000, precatórios judiciais alimentícios, de 10.604.000, precatórios judiciais não alimentícios, de 2.520.000, precatórios judiciais de desapropriação, de 9.417.000, também temos dentro do programa 7.008, gestão fazendária, nova casa do cidadão, valor de 10.538.000, nós temos uma meta de atendimento, meta física de 600.000 atendimentos, então essa previsão está para 2024. nós temos o IPTU premiável, recurso de 236.000, para premiar 46 pessoas em 2024, a nota fiscal Sorocabana também, de recurso de 610.000, para fazer premiação a 164 pessoas também. Temos também o programa 999, que é a reserva de contingência, com a ação de reserva de contingência de um milhão de reais, para despesas de caráter continuado. Quando o senhor coloca aqui nova casa do cidadão, é o que é? Todas elas, é o nome do programa, é nova casa do cidadão, ou é uma nova casa do cidadão? É a remodelação das casas do cidadão. De todas elas? Todas elas. E qual é a remodelação? A remodelação é um novo atendimento, a gente está tentando fazer isso a padrão do poupa-tempo, agregar novos serviços dentro dessa casa do cidadão. Por exemplo? Por exemplo, já estamos conversando com o Correio, para ver se a gente consegue ampliar para as demais casas o atendimento do Correio. A gente conversou com o INSS também, para ver se coloca esse serviço dentro, mas nós estamos com um entrave ainda com eles, a gente não conseguiu resolver. Outros serviços públicos também da própria prefeitura, que não se encontram ainda dentro da casa do cidadão, a gente pretende levar também para isso, para dentro. Por exemplo? Nós temos o PAT, mas eu acho que o PAT não está em todas as casas ainda. Então, na verdade, a gente vai adequar toda essa remodelação das casas do cidadão para que a gente consiga levar mais serviço à população, descentralize, boa parte dos serviços que consiga ser resolvido mais próximo de onde as pessoas moram. E não que ela tenha que se deslocar o passo aqui para vir resolver os problemas. Sim, eu sei. O senhor vai construir novas casas do cidadão ou é só esse conjunto mesmo? Não, nós temos hoje atualmente oito casas. A mais recente está dentro do shopping Pátio Cianê e elas estão estrategicamente já alocadas nos locais de região de bom e de fácil acesso para a população. Bom, para finalizar aqui as principais áreas de atuação então da Secretaria da Fazenda é as novas casas do cidadão é o sistema tributário contábil é o programa IPT1 em dia é o programa Nota Fiscal Sorocabana e principalmente as operações especiais que são os pagamentos de PASEP, precatório RPV, indenizações, tarifa bancária, amortização da dívida e juros. Acabou, senhor presidente. Mais alguma fala de algum vereador? A vereadora Fernanda vai falar? Bom, secretário o senhor trouxe aqui sobre o pessoal em cargos sociais sempre fica uma dúvida do quanto será destinado ou qual é a previsão que a prefeitura tem para que possa ter uma contratação chamamento de servidores. Hoje no portal da transparência a gente tem um site uma página um link no portal da transparência sobre o RH como quais são os cargos criados cargos preenchidos e os cargos vagos. E a gente tem quase 3 mil servidores 3 mil cargos estão para serem preenchidos. Nesse caso o senhor trouxe aqui 2022 1 milhão 237 mil restimativa de 2023 para 1 milhão esse daqui é para aumentar qual seria essa questão dos encargos? É o que é gasto hoje e a previsão para 2026? Não esses aqui assim eu empenhado porque é despesas municipais eu empenhado em 2022 de 1 bilhão 237 milhões 845 então isso é o que foi executado em 2022 a gente só está projetando isso para 2023 e 2024 aqui não está contido a secretaria da fazenda nesse momento porque seria importante também ter aí uma uma projeção do quanto que é para gastar quais seriam aí a ampliação do número de servidores hoje porque a gente tem cargos vagos precisam ser preenchidos eu falo com o RH o RH diz que é com a secretaria da fazenda eu falo com a secretaria da fazenda diz que é com RH então na câmara aqui enquanto vereadora a gente fica muito sem saber com quem falar muitas vezes porque há uma demanda muito grande no município por atendimento básico atenção primária que seria nas UBS que faltam diversos servidores na área de saúde na educação professores tem professor eventual falta professor efetivo auxiliar de educação nós caminhamos para a guarda civil municipal o cenário é o mesmo ou seja a gente tem muitos cargos que estão para serem preenchidos mas quando a gente vem trazer essa discussão para cá e apontar que precisa haver um chamamento não tem uma resposta da previsão e nem quanto está sendo destinado dinheiro para isso então se eu puder esclarecer até com quem a gente quem seria o objetivo quem seria a pessoa responsável eu sei que o prefeito determina mas tem as secretarias ou é só o prefeito que determina criar a contratação não essa definição já foi colocada no orçamento 2023 cada secretaria ela tem conhecimento de quanto ela pode ampliar a despesa de pessoal dela então foi previsto no plano plurianual foi previsto acho que em 2022 e 2023 20 milhões para crescer em 2022 20 milhões para crescer em 2023 de aumento de despesa de pessoal com pessoal novo não reposição pessoal novo como assim pessoal novo porque a gente teve infelizmente a criação de cargos diretor diária cada um 12 mil reais isso foi possível agora quando é para chamamento de concurso público de auxiliar de educação que ganha menos de 2 mil reais por mês isso a gente não consegue aqui bom aí o secretário da pasta ele vai poder responder então é o secretário que chama não cabe a secretaria da fazenda não a secretaria da fazenda é a executora na verdade quem executa os orçamentos são as secretarias a gente só é operacional na verdade só para cortar acho que em umas 16 horas o secretário de recursos humanos vai estar aqui hoje ótimo então a secretaria para chamamento é a secretaria de RH RH ele está chamando eu vejo bastante está chamando bastante os profissionais lentamente mas está o concurso da guarda acho que agora deve estar em fase não sei que fase que está mas já está acho que não saiu ainda o concurso mas já está avançado é necessário estar se aposentando bastante profissional dessa área está sendo bem reduzido tem que fazer concurso urgente e onde que a gente vai ter a relação desculpe secretário sobre o valor destinado para 2024 para chamamento de profissionais isso é na LOA que a gente define agora a gente não tem como direcionar na lei de diretriz orçamentar tem um capítulo só de despesas porque aqui o artigo se eu não me engano que eu até marquei a gente trata só das regras do que é pode e o que não pode a lei de diretriz ela só dá o norte é que a gente tem o artigo 9 que trata das despesas com o pessoal para fazer a despesa com o pessoal agora os valores a gente vai estipular é na LOA cada secretaria vai ter seu valor destinado para que ele possa fazer frente às despesas da que ele pretende chamar esses profissionais então aproveitando para o senhor puder até trazer essa essa informação aqui no artigo 4 das despesas com o pessoal traz aí a discussão traz desde que respeitados os limites e as vedações previstas no artigo 20 parágrafo único artigo 22 da lei complementar federal número 101 2000 fica autorizado aumento de despesas com o pessoal e daí a gente tem os critérios que é o que embasa o que a gente está dizendo a questão aí da admissão de pessoal contratação aumento de despesas que se trata desse artigo quando que é colocado então esse aumento do pessoal na LOA quando a gente vai discutir com as secretarias qual o planejamento para 2024 pelas diretrizes indicadas na LDO é na LOA que a gente estipula os valores os valores que vai ser que é aqueles valores que serão executados que a gente sempre questiona que é um valor mínimo que precisa ser aumentado é o que a gente faz é projeção na questão de pessoal geral a gente coloca na LDO a questão do aumento vegetativo que ela cresce sem ter pelas vantagens pessoais dos servidores e a infração prevista para aquele exercício só uma observação e daí já finalizando que nós vimos aqui do endividamento que o senhor trouxe na cidade e interessante porque no período de 2024 o senhor disse conforme a licitação vai sendo aberta para que não seja a prefeitura não pague um o empréstimo na verdade os não tem um acréscimo no pagamento antes de executar a obra mas nós temos aí que 2024 é onde vai aumentar mais o dinheiro vai vir justo 2024 não desculpe 2023 e 2024 interessante que é bem no período pré-eleitoral eleitoral que a gente tem mais recursos na cidade então acho que essa coincidência ela só para pontuar bem interessante essa coincidência em Sorocaba que os valores irão aumentar de vir recurso dos empréstimos justo nessas datas e que nós teremos no final aí onde das dívidas consolidadas dívida contratual a gente tem um crescimento bem alto de 349 2021 para em milhões 349 milhões para 610 milhões esse empréstimo finaliza na verdade até porque a tendência é continuar se a gente olhar o quadro do resultado nominal abaixo da linha justamente ele indica que a dívida cresce em 2024 cresce em 2025 e começa a diminuir em 2026 que o resultado nominal negativo indica que cresceu a dívida e o resultado nominal positivo indica que diminuiu está diminuindo a dívida é mesmo assim olhando mas mesmo assim no geral a dívida da prefeitura é muito baixa em relação ao que é permitido pela lei que é 120% da RCL entende obrigada não tendo mais nenhum vereador para fazer o questionamento damos uma encerrada participação obrigado secretário pois é bom nós vamos dar sequência aqui a nossa audiência agora vai fazer a sua apresentação nosso representante da FUNCEB o Júnior por favor Júnior tenha o microfone aberto bom dia a todos cumprimentar cumprimentar a Câmara Municipal através do presidente vereador Cristiano ao qual cumprimento todos os vereadores e vereadoras cumprimentar os colegas de prefeitura através do Marcelo Regalado nosso secretário da fazenda e todos os os seus colaboradores e em especial também cumprimentar os nossos colaboradores da FUNCEB que estão aqui para nos assessorar em qualquer necessidade o Edgar que é gestor de recursos e gestor de saúde e a Rita que é a nossa chefe de divisão do setor contábil financeiro vou fazer a apresentação da FUNCEB nas duas nas duas pastas que nos cabe que é previdência e saúde vou começar pela previdência ah você está com a slide vamos começar então vamos lá vamos falar da FUNCEB previdência FUNCEB previdência que é que tem a finalidade exclusiva e única de pagamento de aposentadoria e pensão lembrando que a emenda constitucional de 103 de 2019 excluiu da dos institutos de previdência as obrigações referente auxílio doença e auxílio maternidade que voltaram a ser para os entes empregadores então exclusivamente a FUNCEB enquanto previdência tem as únicas atribuições de pagamento de aposentadoria e pensões então o programa 4001 da previdência municipal para 2024 total geral em milhares 611 milhões 638 corrente 611 milhões 388 e capital 250 mil os indicadores unidade de medida índice recente índice 24 e polaridade e aqui queria esclarecer que a polaridade quanto menor melhor ele tem um viés de informação financeira orçamentário porque aqui a FUNCEB fala de pessoas então a gente é obrigado a usar essa unidade com viés financeiro orçamentário mas lembrando que aqui nós estamos tratando de pessoas então o indicador aqui é pagamento de nativos unidade de medida em números absolutos por unidade índice recente de dezembro de 2022 são 4.077 aposentados índice para 2024 4.567 com a polaridade quanto menor melhor lembrando que é o viés financeiro orçamentário dessa polaridade pagamento de pensionistas também unitário índice recente de dezembro de 2022 825 índice para 2024 900 o que totalizará entre pagamentos inativos e pensionistas em número absoluto de pessoas a previsão é de 5.467 pessoas ainda dentro do mesmo programa 4001 aqui as ações investimento para a operacionalização administrativa do RPPS isso é pagamento das despesas próprias do instituto não aqui não se engloba nem nem aposentadoria e pensão aqui são só as despesas internas 250 mil despesas de caráter continuado unidade de medida e metafísica não há pagamento de nativos aí sim das aposentadorias 325 milhões e 34 mil despesas também de caráter continuado unidade de medida e metafísica não há pagamento de pensionistas 58 milhões 707 e 707 também despesas de caráter continuado unidade de medida e metafísica não há custeio administrativo são as despesas internas para manutenção e funcionamento do instituto 5 mil 5 milhões 774 mil também despesas de caráter continuado unidade de medida e metafísica não há e a compensação ao regime geral de previdência 500 mil também despesas de caráter continuado unidade de medida e metafísica não há lembrando que a compensação do regime geral de previdência é a parte que o instituto encaminha ao INSS mas nós também temos a parte que o INSS encaminha para nós que o valor é muito maior dentro do programa 9999 que é a reserva de contingência a ação de reserva de contingência o valor de 221 373 milhões também despesas de caráter continuado unidade de medida e metafísica também não há para finalizar a apresentação da previdência as principais áreas de atuação que é a atuação e alocação de recursos gerenciamento e execução do regime próprio de previdência servidores públicos municipais Sorocaba administrando os fundos arrecadados e garantir o pagamento dos benefícios no presente e no futuro então a função na área de previdência única e primordial é o pagamento de pensão e pensionista ficou à disposição se não passo para a área da saúde podemos passar por favor vamos agora a FUNSERV que é o segundo braço de atuação da FUNSERV que é a saúde do servidor público municipal de Sorocaba e seus dependentes então aqui FUNSERV saúde as receitas para 2024 receitas correntes que é a soma entre receita patrimonial receita de valores imobiliários e outras receitas correntes lembrando que aqui não entra a contribuição patronal na LDO não tem a contribuição patronal então nós vamos falar só da parte do servidor haverá um descolamento por conta de não constar o patronal nos próximos slides entre despesa e arrecadação mas aí eu faço a ilustração com a soma da mesma previsão do patronal para verificar que se equilibram as contas não essa é a forma que se apresenta isso aqui na LDO todo ano tanto na LDO na LDO a gente sempre tem aquela tem que fazer esse esclarecimento de não apresentar o patronal e também não apresenta o retorno dos investimentos não entra na conta vamos lá receitas correntes arrecadadas em 2022 84 milhões e 25 mil reestimativa para 2023 92 milhões e 89 mil estimativa para 2024 93 milhões e 930 mil estimativa para 2025 95 milhões e 808 mil estimativa para 2026 97 mil 725 lembrando que utiliza a mesma premissa já declarada pelo Marcelo Reglado nesse momento da LDO que é simplesmente o crescimento do PIB não tem inflação nem reajuste do servidor receita patrimonial não há receita de valores imobiliários que são os rendimentos em nossas aplicações arrecadada em 2022 rendimentos 928 mil reestimativa para 2023 947 mil 2024 965 mil estimativa para 2025 985 mil e para 2026 1 milhão e 5 mil outras receitas correntes aqui sim a contribuição dos servidores arrecadada em 2022 83 milhões e 417 reestimativa para 2023 91 milhões e 142 estimativa para 2024 92 milhões e 965 estimativa para 2025 94 milhões e 823 estimativa para 2026 96 milhões e 720 lembrando que aqui novamente é só o crescimento do PIB não tem a inflação nem o reajuste do servidor deduções de despesas correntes que é uma dedução de um resgate que fizemos para cumprimento de pagamento de conta de 320 mil receitas de capital não consta total geral das receitas 84 milhões e 25 para 22 reestimativa para 2023 92 milhões e 89 mil estimativa para 2024 93 milhões e 930 mil estimativa para 2025 95 milhões e 808 mil e estimativa para 2026 97 milhões e 725 lembrando que as arrecadações da Fonserve são contribuição do servidor patronal e o rendimento das aplicações agora as despesas com pessoal em encargos sociais 3 milhões e 163 empenhado para 22 reestimativa para 2023 3.439 para 2024 3.507 milhões para 2025 3.578 milhões e para 2026 3.649 milhões sempre reforçando a ideia do crescimento conforme o PIB pois não funcionários e despesas internas pretende contratar mais funcionários sim agora sim com a aprovação do concurso nós estamos no processo de finalização para fazer abrir os concursos e já poder suprir as diferenças dos quadros com certeza isso será reestimado porque enquanto não saiu eu não tinha como prever enquanto não havia a aprovação da lei e assim que ela aprovou que eu posso contar então quando a gente apresentar aqui na próximo quadrimestre que a gente já vai no próximo quadrimestre não na loa já vai estar já deve estar presente essa previsão de aumento do quadro de servidores da Fonserv juros e encargos da dívida não há porque não há não há dívida da Fonserv outras despesas correntes aí são o pagamento das despesas médicas ordinárias com a prestação de serviço 53 153 milhões 243 mil em 2022 reestimativa para 2023 147 milhões 236 mil para 2024 150 milhões 487 mil para 2025 153 milhões 826 mil para 2026 157 milhões 160 mil investimentos e aqui a gente chama de investimento tudo que foi aplicado no órgão enquanto reforma reestruturação física e administrativa realizado empenhado em 2022 15 mil reestimativa para 2023 250 mil 2024 250 mil para 2025 250 mil e 2026 250 mil amortização da dívida não há não há dívida na Fonserv pagamento de rezo a pagar de despesas primárias também não há nada transferido do exercício anterior para cá então total geral das despesas 157 milhões e 121 realizado em 2022 reestimativa para 2023 150 milhões 925 mil para 2024 154 milhões 244 mil para 2025 157 milhões 654 mil e para 2026 161 milhões 161 milhões 159 mil aqui Fernanda se você me permite só para eu concluir quero fazer aquela compensação da receita do slide anterior já para dizer que se eu levar em consideração o patronal que entra na mesma proporção frente à despesa geral de 157 milhões 121 mil o nosso arrecadado foi de 154 milhões e 45 mil foi o que fez com que nós usássemos nosso fundo de reserva que estava lá para isso para cobrir as despesas a partir de 2023 a estimativa de despesa de 150 milhões a estimativa somando a contribuição do servidor mais os 5 11 avos do patronal é de 168 milhões portanto aí mostra superavitário frente à despesa para 2024 frente à despesa de 154 milhões uma receita de 172 milhões 2025 157 milhões de despesa frente a uma previsão de arrecadação de 175 milhões em 2026 161 milhões frente a um valor arrecadado de 179 milhões e aí a gente recompõe o caixa só para dirimir qualquer dúvida na questão do equilíbrio financeiro econômico-financeiro pois não bom dia José o senhor trouxe sobre a questão dos investimentos 15 depois dos anos 50 mas não teve um acréscimo não teve aumento ficou paralisado por quê? porque na verdade assim o que a gente chama de investimento aqui para essa finalidade ela é ações de estruturação física no caso da Fonserve seria a reforma do prédio atualização do prédio de imóveis mobiliários então não há não há uma previsibilidade além da reforma necessária que o prédio está precisando aquele prédio é da Fonserve saúde ele é dividido as despesas entre saúde e previdência por instrução do tribunal de contas porque ele é um patrimônio da saúde então nós tínhamos uma previsão desses 250 mil inclusive nós já vínhamos trabalhando o processo no início da pandemia para a gente fazer a reforma do prédio fizemos uma parte que foi só elétrica aí com o advento da pandemia e com a questão da utilização dos nossos recursos para pagamento da saúde nós resolvemos priorizar ações que foi a de tratar a saúde e agora retomar a partir do ano que vem a reforma uma vez que foi feita a reforma elétrica fica agora só a reforma estrutural do prédio algumas mesas algumas coisas precisam ser feitas mas que esse valor de 250 mil que está aqui na saúde também tem 250 mil lá na previdência previsto para esse tipo de despesa então aqui quando a gente fala de investimento é investir em estruturação física administrativa do instituto é porque no caso de contratação de pessoal não entra esse investimento não é aqui não é aqui lá é lá é pessoal em cargos sociais é lá que também não está aqui porque quando foi feito não tinha ainda a lei então eu não podia fazer uma previsão sem a nossa lei que foi aprovada essas duas semanas atrás e até eu percebi que teve uma redução do CAR por exemplo de médico nós tínhamos cinco médicos ou mais foi reduziu para dois enfermeiros tinham cinco reduziu para dois assistente social reduziu para um ou dois eu lembro que teve essa camada de atendimento mesmo ao público aos pacientes dentro da FUNCEV saúde ela foi reduzida eu lembro que antes tinha os médicos para atender hoje me informaram que os médicos estão mais para para encaminhar laudos peritos eu vou explicar me lembro até porque seria só dúvida que antes teriam para atendimento e até essa preocupação porque a gente tem conversado com vários servidores e alguns deles tem colocado e daí eu sei que não cabe aqui mas fica como uma observação até um questionamento em relação ao atendimento tem alguns locais que tem convênio com a FUNCEV e alguns médicos estão querendo deixar de atender a FUNCEV por atraso no pagamento essa é a informação que eu tive segundo ponto a IDS ela tem prestação de serviços com a FUNCEV ela parece que vai reduzir a quantidade de exames para apenas dois então tem um prejuízo essa redução então eu gostaria de entender como que está isso e que isso vai impactar para o atendimento aos servidores vou explicar pois não senhor Zantorio não sei se é esse o momento mas em algum momento eu gostaria de ter um relatório da FUNCEV porque o ano passado quando a senhora Silvana Ginevato esteve aqui ela colocou até comigo o vereador Donizete e o vereador Salatiel todas as dificuldades que vieram no pós pandemia diminuição do orçamento as despesas aumentaram demais na época da pandemia mas o que a vereadora Fernanda fala é uma voz corrente com relação ao descredenciamento de médicos demora no atendimento demora em se aprovar consultas e procedimentos e exames isso é voz corrente seja os servidores aqui da casa da prefeitura municipal então eu gostaria depois quando nós tivermos um relatório de como se se recuperou ou não se recuperou o orçamento da FUNCEV correto eu posso pedir para terminar a LOA e aí ao final a gente trata esse assunto saúde FUNCEV pode ser? então vamos lá programa 4002 assistência saúde para 2024 total geral 154 milhões 391 corrente 154 milhões 141 mil capital 250 indicador atendimento à saúde dos servidores e dependentes unidade de medida em unidade absoluta índice recente dezembro de 2022 aqui é a quantidade de vidas sob os cuidados da FUNCEV saúde 27.958 índice para 2024 27.158 polaridade NA dentro do programa 4002 a ação manutenção assistência do servidor público e seus dependentes aqui é custeio de pessoal pagamento de folha de pagamento e despesas administrativas valor de 4 milhões 766 mil despesas de caráter continuado unidade de medida não há e metafísica não há manutenção de serviços administrativos de assistência saúde aqui sim pagamento das despesas de saúde 148 milhões 462 mil despesas de caráter continuado não há e metafísica também não há investimento para reforma e adaptação da sede administrativa aqueles 250 mil que eu expliquei a despesa de caráter continuado unidade medida e metafísica não há então dentro do programa 4002 assistência saúde reserva de contingência 913 milhões despesas de caráter continuado finalizando principal área de atuação da assistência saúde gerenciamento da execução do sistema de assistência saúde servidores seus dependentes atendimento nas áreas médicas priorizando as atividades preventivas com a garantia do equilíbrio financeiro através das contribuições e os rendimentos das aplicações financeiras aqui eu concluo a apresentação da LOA vereador mas eu vou me debruçar na resposta que eu acho muito importante porque é uma oportunidade de responder às vereadoras e também os beneficiários que é através delas fazem a interlocução de algumas dúvidas da FUNSERB eu acho muito importante tá bom só quer falar novamente tá bom então então assim gostaria de fazer primeiro agradecer a oportunidade da FUNSERB estar aqui e isso e a gente falar a respeito de algumas coisas que vem acontecendo na saúde FUNSERB desde que se começou a discutir a questão da sustentabilidade da saúde com o descolamento da despesa em função da receita lembrando que o sistema de autogestão da FUNSERB ele tem uma característica muito própria os recursos que a gente recebe são parte patronal parte do servidor não se leva em consideração faixa etária não se leva em consideração a sinistralidade da carteira não se leva em consideração a única coisa que se leva em consideração é a solidariedade do sistema e isso é o interessante da FUNSERB esse é o grande segredo da FUNSERB que está atrelado ao salário do servidor cada um contribui dentro da sua possibilidade com o mesmo percentual salvo aqueles que estão no piso que tem um valor um pouco diferenciado que é o mínimo possível para se trabalhar a questão per capita da saúde então só para fazer esse cenário eu acho que é importante houve de fato um descolamento nas despesas da assistência e saúde lembrando que a FUNSERB ficou num vermelho teórico vereadora nós nunca nunca ficamos num vermelho a ponto de não ter recurso para pagamento de conta a gente teve um descasamento entre despesa e receita porém isso era coberto com o nosso fundo de reserva então não houve o vermelho ele era teórico era porque a gente vinha buscando recursos dos rendimentos ao ponto que só o resultado dos rendimentos não dava a gente começou a tirar capital ou seja recurso investido mas que graças a Deus no final do exercício de 2022 que foi o ponto mais crítico dessa conta nós ainda tínhamos saldo positivo um pouquinho na verdade que antes da pandemia nós tínhamos um caixa de 37 milhões mais ou menos isso e o fundo de reserva tinha caído para 550 mil hoje eu já vou dar notícia para a senhora conversando com o Edgar e com a Rita nosso fundo de reserva independente de quaisquer ações que estão sendo implementadas mas ainda não estão em vigor que é o edital dos exames e aí eu vou explicar a questão do IDS nossa contabilidade fecha esse mês com fundo de reserva em recuperação de 6 milhões então assim nós estamos no positivo 6 milhões então nós estamos envidando esforços para algumas alterações lembrando que a FUNSERV é um modelo que foi criado desde 1993 ele continua sendo a mesma FUNSERV de sempre houveram algumas alterações foi em 2014 que é o estabelecimento da saúde enquanto lei e depois em 2018 com a cobrança do dependente mas o sistema FUNSERV ele vem desde de 1993 então o que eu posso dizer para vocês é que graças a Deus nós estamos nos recuperando já estamos com um caixa com 6 milhões aproximadamente no caixa claro que isso é variável às vezes nós estamos com alguns cumprimentos por exemplo de ordem judicial que traz uma despesa que a gente não tinha previsão que é alguns entendimentos que são revertidos judicialmente e que decisões judiciais a gente cumpre e aí que estão algumas delas são na casa de milhões mas que nós temos que cumprir então nós precisamos ter o fundo de reserva também para cobrir essas despesas que esse fundo de reserva agora já chegou se eu me lembro a 20, 30 milhões 37 milhões antes da pandemia 37 milhões esse fundo de reserva 6 milhões agora vocês conseguem cumprir por exemplo essas ações judiciais que eu sei que algumas vezes são milionárias estão dentro do nosso está no radar até porque todo ano a gente faz uma previsão dessas despesas extraordinárias então elas estão ali dentro desse patamar mas é só para sinalizar que às vezes a gente está sujeito a situações externas infelizmente mas que o fundo de reserva está aí para isso como uma ação judicial uma pandemia pode trazer um desequilíbrio não esperado mas o fundo de reserva está lá exatamente para isso a questão de IDS propriamente dito que está havendo um ruído até que grande primeiro eu gostaria de esclarecer essa informação do não pagamento nos causa muito estranheza porque nem nos períodos lá de pandemia quando nós tivemos uma redução de fundo de reserva não houve falta de pagamento então assim eu nem atraso de pagamento então eu não posso dizer o que a gente fez acho que em outubro nós fizemos uma redução de percentual de 20% dos prestadores para poder fazer o pagamento de todo mundo e no quinto dia outro mês seguinte nós já fizemos que foi o repasse do 13º da prefeitura nós já fizemos o repasse da diferença então assim ninguém ficou sem receber não houve atraso e isso e o pagamento dentro do próprio mês então a gente ninguém levou pagamento para o mês seguinte porque nós precisamos priorizar o pagamento que aliás é a nossa única e exclusiva despesa é o pagamento dos prestadores de serviço o quanto a gente arrecada e o quanto a gente usa é o nosso gerenciamento pois não é informação que eu tive que estava tendo atrasos mas é importante até verificar é porque atraso às vezes a pessoa está organizada para receber no dia 1º de maio atrasa-se quatro dias e daí tem um problema na renda posso garantir para a senhora eu estou lá cinco anos não há atraso o que pode ocorrer é encaminhamento de eventuais notas de serviço e o nosso setor de glosa discute alguns lançamentos e assim que dirimidos os lançamentos se faz o pagamento mas atraso de pagamento eu vou ser bem sincero até porque eu não tenho uma demanda de nenhum prestador de serviço lá na Fonserve sobre atraso de pagamento então eu não sei qual é a intenção de se dizer isso é ruim porque o sistema todo fica fica balançado porque parece uma questão de mau gerenciamento da Fonserve mas não é verdadeira essa informação nós efetuamos o pagamento de todos os prestadores todos os prestadores até o quinto dia útil de todo mês geral até o descreço oi você quer usar o microfone você quer você quer abrir o microfone pode falar só um minutinho aberto o Edgar é nosso gestor de saúde e gestor de recursos da Fonserve o único Edgar o gestor da assistência de saúde o único episódio que teve lá em dezembro que aí houve uma segregação do recurso e necessidade de fluxo de caixa que foi talvez o período mais crítico da assistência de saúde mas nenhum prestador ficou a Fonserve não ficou em débito com nenhum prestador em nenhum momento e aí eu lembro bem no mês de dezembro aconteceu esse episódio um mês dentro de três décadas e aí eu aproveito o Júnior Liberdade de responder a respeito do descredenciamento porque todo o nosso credenciamento é uma liberalidade do profissional ele aceita participar e a qualquer momento ele pode pedir ele não precisa justificar o motivo o que acontece às vezes é que nós beneficiários do Fonserve a gente tem um bom atendimento por ótimos excelências profissionais e esses profissionais eventualmente por um motivo particular eles resolvem descredenciar muita gente aleatoriamente atribui esse descredenciamento a uma falta de pagamento mas isso é uma ilusão os casos que os beneficiários nos reportam falam esse médico esse profissional ele pediu descredenciamento a gente busca a informação com o profissional busca o motivo porque ele não precisa justificar os que tem nos retornado eu lembro de dois casos muito específicos uma delas é uma profissional que vai fazer uma pós-graduação na Europa no exterior e ela não pediu descredenciamento uma suspensão temporária mas evidentemente é um período indeterminado ela pretende ficar no exterior se aprofundando no conhecimento então ela não vai atender nem a FUNSERV nem um outro presidente de saúde e nem mesmo particular nesse período um outro caso é um outro profissional excelente que há longos anos atende a FUNSERV quando eu falo em longos anos evidentemente é um profissional que já tem uma certa idade já tem um ritmo que ele já não consegue mais atender o mesmo volume de pacientes que atendia há 20 anos e aí esses profissionais que construíram a sua carreira ao longo da vida eles resolvem desacelerar invariavelmente eles optam por atender alguns convênios só ficar com o particular mas não é a FUNSERV que está motivando o descredenciamento é uma decisão dos profissionais e muito menos em função da falta de pagamento que como o Junior disse ao longo dessas três décadas uma das maiores marcas da FUNSERV é pagar de forma muito bem organizada os seus prestadores isso é notório público e notório todo mundo sabe disso qualquer prestador que a senhora conversou pode afirmar isso para a senhora a FUNSERV sempre se mantém em dia se esforça com todo o desafio que tem aí para fazer a gestão nós somos servidores que estamos lá defendendo entre esse nosso também nós somos beneficiários nossos familiares estão lá então a gente tem que dar esforço nesse sentido e garantir porque quem a rigor vai prestar um serviço para nós beneficiários no final do dia são essa rede de prestadores os médicos os hospitais os laboratórios e esse é um grande esforço nosso então aqui às vezes as pessoas divulgam as notícias com o viés e isso acaba sendo repassado à frente como se fosse uma verdade não é eu afirmo para a senhora com conhecimento de causa falando com alguns desses profissionais que os que pediram são por questões particulares e nenhuma delas atrelada a uma motivação por parte da FUNSERV e muito menos pela falta de pagamento entendi até para a gente porque a informação quando chega é importante porque a pessoa os pacientes que lá que estão conversando com vários médicos é informado disso o paciente ele tem todo o direito de falar mas por que e ficar esse sentimento o que porque a pessoa gosta o profissional o servidor a servidora gosta do profissional ali o médico é o médico competente por que ele vai se desligar e quando o médico responde que é por atraso de pagamento então a gente fica muito ruim para o instituto então a gente quer entender por que isso está acontecendo mas a informação de vocês até checar melhor até que esse profissional possa aí dar mais elementos porque é ruim também quando ele traz uma informação esse profissional passa uma informação que não é total verdadeira e até entender se foi como eu falei cinco dias de atraso tem profissionais que tem um impacto na questão econômica então tem muitas variantes claro então essa essa informação é importante e do descredenciamento do IDS é descredenciamento é interessante a gente entender isso porque até hoje eu não sei a Yara está mais familiarizada né ela tem o companheiro dela doutor Ismael então ela tem contato direto com os médicos a tabela eu não sei se a tabela hoje da Fonservice se ela está parecida com a da do SUS né se isso não é atrativo se é acima só para é que hoje eu não tenho essa informação desculpa até estar me estendendo não mais uma vez eu reforço aqui a Fonserve é de funcionário para funcionário sim é nosso né é um é uma vitória de longos anos dos servidores e que tem que ser perpetuada eu tenho além da minha obrigação enquanto gestor eu tenho interesse pessoal na manutenção da Fonserve afinal além de ser filho de servidores né minha esposa é ex-servidora então somos todos nós dependentes e usuários do sistema de saúde Fonserve eu tenho total interesse que ela se perpetue né porque a hora que eu não tiver lá na gestão eu vou querer que ela tenha saúde financeira para pagar a minha aposentadoria e a minha saúde né então a gente trabalha isso é uma grande diferença da Fonserve enquanto instituto de previdência de saúde para outros institutos no Brasil eu não vou dizer que seja o único não vou me atrever a dizer mas é um dos únicos institutos que são gerenciados geridos e tocados exclusivamente para os servidores de carreira concursada seja ele dativo ou aposentado não existe ninguém na gestão da Fonserve com interesses que não o seu próprio interesse porque uma vez que são os servidores que se utilizam no sistema então acho que isso já é como ponto de partida uma grande uma grande coisa para o instituto e aí eu vou falar do descredenciamento e essa história do IDS porque foi uma proatividade do IDS que nós entendemos até certo ponto quanto saudável porque alguns exames que o IDS não mais realizará dependem de agendamento e aí ele está se antecipando a avisar a rede credenciada porém a forma talvez não tenha sido a mais feliz eu particularmente entrei em contato com o IDS porque aconteceu o seguinte com a questão da sustentabilidade da saúde nós viemos buscar novos modelos de contratação tentando reduzir custos e um deles foi trabalhar aí que é o nosso carro-chefe que é o que já deverá entrar em vigor a partir do 1º de junho que é redução dos custos na área dos exames laboratoriais e de imagem e para fazer isso o que nós fizemos nós pegamos a nossa tabela FUNSERV que nós praticamos houve um questionamento até se o valor que a gente praticava estava muito fora de mercado porque num primeiro momento a FUNSERV estava pagando demais estava pagando muito então o que nós fizemos nós fomos no mercado nós órgãos públicos nós somos diferentes entidades privadas nós temos regras a cumprir nós fomos no mercado e perguntamos para o mercado olha eu tenho esse rol de serviços quanto você cobra para fazer esse serviço perguntamos para todos os laboratórios e recebemos não de todos mas um grande volume de informações fizemos reduzimos isso numa planilha e lançamos o nosso edital com o menor preço olha fulano diz que esse faz por tanto ciclano diz por tanto usamos essa tabela como carro-chefe soltamos o edital e abrimos para todo mundo falar olha essa é a tabela FUNSERV esses são os valores que a FUNSERV está disposta a pagar quem quiser é só aderir e aí o IDS aderiu a vários serviços mas também não aderiu a outros tantos que fica a critério de cada prestador acho que o que é importante dizer aqui é que o IDS não prestará mais serviço isso não significa que a FUNSERV não prestará da mesma maneira que o IDS não prestará alguns serviços nós temos outros laboratórios inclusive novos que não faziam parte da carteira que passarão a prestar esse serviço então assim a FUNSERV a FUNSERV vai ficar sem serviço não a FUNSERV vai continuar prestando todos os serviços e com a mesma qualidade com a mesma qualidade porque vereador isso é muito importante quem vem para o credenciamento empresas registradas autorizadas a funcionar pelos órgãos governamentais a questão da qualidade que se diz é um juiz de valor que eu não posso fazer eu sou obrigado a credenciar as empresas que cumprem as regras gerais de funcionamento num segundo momento a partir do momento que esse contrato estiver em vigor o resultado dessas análises desses exames pelos profissionais da saúde talvez tragam novas notícias mas o credenciamento são feitos por empresas estabelecidas no município que cumprem todas as regras para funcionamento então eu sou eu posso dizer com muita tranquilidade aqui que todos os prestadores que vierem são prestadores que atendem os requisitos legais de funcionamento portanto suponho que seja esse serviço de excelência então a Fonserve que veja é muito importante essa fotografia ninguém está perguntando se a Fonserve vai fazer ou não está todo mundo perguntando se o IDS vai fazer ou não a Fonserve continuará prestando os serviços e os exames nos laboratórios eventualmente credenciados que aceitarem a trabalhar com o preço ao IDS em determinados serviços não como o IDS não vai prestar outros também não vão prestar e outros tantos irão mas também não impede de tanto o IDS quanto outros laboratórios que não quiseram aceitar que revejam e venham a aderir só um complemento vereador por favor Odigar só uma observação que é importante também até para tranquilizar a vereadora e o servidor que estiveram nos ouvindo que por exemplo os exames mais caros que são os exames de imagem como ressonância magnética tomografia são devido à tecnologia que é exigida e devido ao corpo técnico responsável quando a gente fala de qualidade são poucos que detêm capital para conseguir manter um serviço desse então quando a gente olha lá como o Júnior comentou embora o IDS parte dos exames de ressonância magnética ele não venha mais a realizar como exatamente o que foi divulgado no SMS no WhatsApp a FUNSERV a rede credenciada da FUNSERV continuar mantendo esse atendimento então o equipamento de ressonância magnética é equipamento de milhões que não é qualquer um que compra a gente tem que entender aqui que é um laboratório que montou lá de uma hora para outra que vai conseguir com uma equipe e com tecnologia fazer ressonância são os grandes laboratórios que tem essa condição e esses mesmos laboratórios essa mesma rede credenciada que vai continuar atendendo é que alguns desses exames a IDS continua atendendo exames inclusive de ressonância é que é uma característica que o preço que a FUNSERV agora ofereceu lutando se é execuível se a gente tem lá quatro laboratórios que tem capacidade tecnológica e corpo clínico para fazer ressonância magnética se algum desses quatro falou que tem condição de fazer aquela ressonância de crânio por aquele valor eu entendo que é execuível porque não é um volume gigantesco como um hemograma um urina 1 é um volume bem menor isso aqui são exames que tem um valor unitário muito maior então a gente sabe que o servidor vai continuar tendo o atendimento com a mesma qualidade porque não é qualquer um que faz o que o Júnior ressalta que esses laboratórios mais conhecidos que são os maiores que tem capacidade de capital e corpo clínico para conseguir atender eles continuarão lá disponíveis ao servidor essa especificação de ah mas esse exame X esse exame Y vai ser no prestador A ou no prestador B é natural que isso com o tempo seja absorvido na rotina do servidor e dos laboratórios quando for agendar até porque é um exame que ele é ele deve ser autorizado previamente pela Fonsev que aproveita para a senhora falar do agendamento que aí tem esse ruído ah Fonsev atrasa para 99% de todo o atendimento da Fonsev do servidor do beneficiário não depende de autorização da Fonsev então a consulta clínica grande parte dos exames ele é feito direto no prestador então se a Fonsev tem um servidor para atender ou sem não depende da Fonsev porque ele vai direto no prestador não depende o que depende de autorização da Fonsev são procedimentos de maior complexidade exames de maior complexidade como no caso de ressonância magnética até mesmo tomografia ele não depende de autorização da Fonsev direto no prestador as cirurgias dada a característica as terapias e os exames que são solicitados por médicos não credenciados que é natural que a gente avalie o que o não credenciado está pedindo porque o meu credenciado já está na rotina de ser absorvido pelo laboratório não tenho sequer o cadastro dele no sistema exatamente por isso então quando o servidor reclama que está atrasando a análise são exames de ressonância magnética são exames são algumas cirurgias bastante complexas que necessitam da nossa equipe médica aí retomando só o ponto do ambulatório que a senhora comentou nosso ambulatório ele continua com atendimento nós temos três médicos lá eles continuam atendendo o que a gente fez é que como a gente necessita de análise médica em algum desses procedimentos a gente alguns dos horários alguns dos dias desses médicos são necessários para que ele faça análise médica então quando o médico analisa ele libera ele codifica o procedimento é que vai para a equipe administrativa gerar a guia para o beneficiário poder ir no prestador executar o serviço então o ambulatório ele continua sendo atendido evidentemente que não com a mesma potência dado que o Jornal comentou por exemplo embora a gente tenha reduzido o quadro de 15 médicos para um número bem menor 5 que foi visto na lei mas 5 médicos atendem bem o ambulatório da Fonservi lembrando que o grande atendimento da Fonservi não é no nosso ambulatório próprio mas é na rede credenciada onde ficam as especialidades então o ambulatório continua funcionando com uma outra dinâmica para que esses médicos façam as análises dos procedimentos que dependem da análise médica para poder também dar vazão aos servidores que entram com o pedido e precisam desse atendimento a Fonservi de fato tem enviado quando eu falo Fonservi é todos nós servidores que estamos lá sejam da casa ou sejam da equipe que está fazendo a gestão a gente está enviando esforços diuturnamente para garantir a nós beneficiários um melhor atendimento então pode ficar tranquila a senhora enquanto vereadora e o beneficiário que estiver nos ouvindo que esses ruídos que ocorrem eles são ruídos naturais desse processo de reestruturação da dinâmica de contratação da Fonservi mas que em nenhum momento o servidor e seus beneficiários serão desassistidos é isso obrigada só para entender acho que é importante isso não saber a estruturação também estava nessa questão de troca de prestadores de serviço a única questão que a gente se preocupa é para que não falte o serviço na verdade nós não estamos buscando a troca a troca está acontecendo por conta do edital com o preço e o credenciamento volto a dizer os laboratórios agora que vejam nós estamos passando pelo processo de laboratório de imagem e análises clínicas depois faremos isso com os profissionais médicos também com os hospitais uma remodelagem geral dos nossos contratos nós estamos trabalhando nisso além de um programa com a criação por decreto do senhor prefeito alguns programas para discutir a sustentabilidade ao longo do prazo porque a despesa da saúde ela tem uma dinâmica os recursos que vêm para assistência à saúde tem uma dinâmica diferente ela não acompanha a mesma dinâmica da variação do custo médico hospitalar então é uma questão que precisa ficar sempre sendo discutida mas assim os laboratórios que eventualmente não vierem agora não estará fechado se eles repensarem num futuro que de repente ajustando uma coisa ou outra ele vier a função vai estar aberta então assim só para ficar claro nós estamos buscando troca nós estamos buscando padronizar buscando a contenção ou melhor a diminuição da despesa mas sem sucateamento do serviço oferecendo toda a mesma gama de serviço na maior pulverização possível dentro dos prestadores que aceitaram e os preços da FUNSERB por isso que nós vamos perguntar no mercado qual é o preço que o mercado faz então nós tivemos que cuidar nós vamos para o mercado e perguntamos para todos os atores quanto você cobra para isso e através disso nós lançamos o menor preço então tudo com transparência e acho até melhor para a própria Câmara enquanto órgão fiscalizador a partir do momento que esses processos todos forem sendo concluídos os preços da FUNSERB passarão a ser preços diário oficial fica fácil para todo mundo fiscalizar então acho que isso é um grande avanço tanto para os prestadores quanto para os beneficiários e para a própria gestão da FUNSERB não entendi a gente vai acompanhar novidades aí vamos ver o que vai acontecer a qualidade acho que é importante a palavra que o senhor trouxe não sucatear nós temos já isso no serviço público tanto é que eu sou uma defensora do SUS acho que o senhor também a FUNSERB ela tem aí um serviço importante para os servidores mas a minha defesa é que até os servidores utilizassem o SUS todos utilizassem o SUS a gente tivesse os particulares mas que tivesse uma qualidade realmente na saúde pública porque nós já pagamos impostos para isso então é até a gente paga duas vezes por um serviço mas a gente sabendo da importância da FUNSERB para os servidores sabendo da importância do SUS também então a gente só faz essa colocação e agradeço aí as colocações que foi da sua equipe do pessoal da equipe também mas acho que esse contato com os servidores até para ouvi-los não sei se vocês têm algum espaço temos o nosso canal Fale Conosco a FUNSERB está das 8h às 5h com a porta aberta lá recebendo é importante para que possa também ter esse elo de abertura para que eles possam colocar mas obrigado aí pela explanação obrigado damos para encerrar a apresentação obrigado Júnior representando a FUNSERB obrigado presidente vamos dando continuidade aqui as nossas apresentações quem vai apresentar agora é a secretária de urbanismo a mais conhecida a secretária Silene ela vai fazer a apresentação a apresentação da secretária dela é uma apresentação breve é curta e somente após a apresentação abrimos os microfones seja bem-vinda bom dia boa tarde quase né obrigada pela presença de vocês o meu é rápido quem tiver com fome vai ficar feliz porque é bem rapidinho não vai dá para pôr já lá pode passar para a próxima isso bom a gente é uma secretaria que não tem tanta verba não tem tanta despesa também nossas despesas são fixas né então vamos começar ali pelo total geral e cerca exatamente vereadora bastante mas enfim a gente está trabalhando bem com o que tem vamos melhorar né o nosso total geral de 23.2 aproximadamente nós temos dois indicadores básicos ali da nossa secretaria que é a informatização né que é um processo que ele demora um pouco a gente está trazendo tudo que é novo já está no sistema digital então a gente precisa manter a digitalização por um bom tempo hoje na verdade para fechamento de 2022 mas a gente está mais ou menos um pouquinho mais para cima só cerca de 46.7% de tudo que entra na secretaria hoje já é no sistema digital por que que a gente não tem ainda um número maior porque nós não temos galpões ainda de alta metragem a gente ainda não tem loteamentos e condomínios no sistema digital mas tudo que é arquitetônico residencial comercial que esteja até 500 metros né Diogo a gente está no sistema então o nosso trabalho agora é trazer para dentro de casa a digitalização do restante por isso que o nosso número ainda não está muito mais alto mas o importante é que tudo que tem entrando de agosto do ano passado para cá já está no sistema digital então a nossa polaridade é quanto maior melhor né e a gente realmente tem que buscar aumentar esse número aí e o segundo indicador é a revisão do plano diretor né a gente está considerando zero aí porque eu vou entregar pelo menos é a minha meta entregar o plano diretor ainda esse ano né então até até dezembro eu devo entregar talvez a gente não consiga votar por conta da noventena mas a intenção é que até setembro a gente tenha isso já pronto entregar o que secretária o plano diretor pronto a senhora vai entregar uma proposta para debate não isso vem antes vereadora a gente já eu ainda não consegui fechar todo o cronograma porque a gente está em fase de contratação da empresa e eu dependo da empresa para poder fechar o cronograma né eu não tenho alguns profissionais que a gente precisa para compor o plano diretor mas vocês vão ser chamados a gente vai ter no cronograma as consultas públicas a gente vai ter no cronograma a consulta o trabalho com vocês tudo isso que a senhora fala vai acontecer e aí teremos uma proposta para a câmara avaliar exatamente é um novo plano diretor é uma reforma do plano diretor é uma releitura do plano diretor a gente tem um plano diretor bem consolidado que tem aqueles buracos que ficaram do último plano diretor e são esses os principais que a gente tem que revisar e a gente tem que revisar o município daqui para 10 anos como um todo mas não é que nós vamos refazer o plano diretor a gente vai trabalhar em cima do que a gente já tem e com a mudança das particularidades do município dos últimos anos o que a gente vai olhar daqui para frente mas eu não vou precisar começar do zero o plano diretor a gente já tem bastante coisa por aí então a minha intenção que era desde o começo mas tem um cronograma de consultas em que todos os setores interessados e implicados vão se manifestar vão inclusive vocês vereadores que quiserem me procurar como alguns de vocês já tem feito para a gente falar as opiniões de vocês a gente está armazenando todas essas informações para que no momento certo a gente coloque tudo no plano mas é importante ouvir vocês vocês estão bem próximos da população então vocês têm portas abertas para interagir com a gente no departamento mas obviamente isso vai ser de forma formal também é que se for extraoficial é que extraoficial vocês já podem subir do que a gente está lá para ouvir realmente vocês por isso que ainda não aparece o índice ali mas a gente vai a gente tem na programação entrega até dezembro desse ano bom daí nós temos as ações a manutenção dos serviços administrativos então esses 22 milhões e 700 aproximadamente é para a despesa contínua ou seja salário décimo terceiro enfim são os custos do departamento são os custos fixos do departamento e a manutenção da fiscalização 488 que também é só fiscalização que a gente tem um prédio a parte a senhora tem mais fiscais já nós vamos inclusive fazer substituições porque a gente teve a baixa de alguns fiscais eles na verdade pediram afastamento não eles pediram realmente exoneração então eu vou fazer a substituição desses e a gente já fez uma proposta que está tramitando pela Segov IRH da gente transformar hoje como eles a gente tem 44 auxiliares de fiscais que na verdade para a gente não tem muito sentido se a gente mexer nas atribuições deles e é coisa que eu vou onerar muito pouco a prefeitura eu passo a ter esses 44 auxiliares de fiscais a fiscais então eu aumento o meu quadro de fiscais então a gente não precisaria abrir concurso eu vou usar o que eu tenho lá dentro para fazer trabalho externo esses auxiliares não podem sair por exemplo eu até hoje não entendi o sentido de ter auxiliar de fiscalização eles tem informação para fazer a fiscalização os auxiliares sim eles vão ter o requisito na verdade hoje vereadora para a gente ter os fiscais que entraram eles não precisavam nem ter ensino superior na época era um ensino médio não precisava ter carteira de motorista como que eu mando um fiscal para a rua sem carteira de motorista então a gente tem aí alguns alguns erros do passado que a gente carrega mas a partir de agora não tem que ter nível superior e a gente pede mas esses auxiliares tem nível superior tem formação para serem fiscais de fato sim e daí nós vamos treinar todos eles vereadora para poder sair para a rua a gente tem que dar a formação para todos eles mas a gente faria isso dentro de casa ainda assim é muito menos trabalhoso para nós já tendo essa turma como funcionário do que eu contratar mais 44 nós temos recurso dentro de casa que nunca foi olhado na verdade é essa boa tarde bom dia ainda acho que essa discussão que a Iara trouxe da falta de fiscais auxiliares a senhora disse que tem 44 auxiliares mas quantos há de fiscais porque auxiliar de fiscal até certo ponto era de mais a parte burocrática porque hoje a secretaria ela ainda há necessidade de uma parte burocrática quem faria isso seria o administrativo a gente tem os administrativos e a nossa o nosso trabalho é a gente fazer a digitalização da fiscalização também a partir do momento que eu trago eles para uma plataforma digital eu preciso cada dia menos de pessoas dentro da prefeitura ou seja alocadas como o administrativo por exemplo para fazer a parte de relatório enfim tudo que vem da rua em papel então quando a gente passa a fazer a digitalização os fiscais vão ter através de um de um equipamento eles vão para a rua um exemplo essa é a nossa intenção e estou trabalhando para isso tira foto do local ele já pelo que diz já localiza qual é o terreno quem é o proprietário já emite a notificação e isso é feito tudo pelo sistema então eu não precisaria de pessoas dentro do departamento para fazer então a digitalização também traria para a gente mais agilidade velocidade mais agilidade no trabalho sim mas essa é a questão porque o fiscal hoje a gente tem várias secretarias tem os fiscais especificamente na secretaria de planejamento e desenvolvimento urbano é um caso específico as outras secretarias fiscalização de postura e a gente tem fiscalização de obras a postura então entra toda a parte de comércio pancadão bares a gente tem a divisão que fica aqui com a gente no prédio que vai fiscalizar obras então se a obra tem alvará se ela tem abitse se ela está em conformidade se tem tapume se a calçada está ok então nós temos alguns vieses aí diferentes com o pessoal da fiscalização mas a gente ainda assim tem o quadro muito reduzido a gente tem muito problema na cidade muito problema na cidade por isso que eu falo que a digitalização aceleraria para nós todo esse processo a gente conseguiria ter mais efetividade no departamento até porque tem construções que não se enquadram até na lei de divulgação do processo se o alvará foi liberado ou não então tem várias irregularidades na cidade muitas que inclusive a gente tem recebido no gabinete acho que a vereadora Eara também a gente estava comentando mas são questões que a gente percebe que a falta de um profissional um fiscal para ir até o local causa essa essa abertura para que muitos construtores façam aí comecem a construção de forma ilegal e muitas vezes ele entra com recurso porque já está pronta a construção e daí você para para analisar como que uma construção desse tamanho ficou pronta sem ninguém da prefeitura questionar quando nós temos na periferia a pessoa vai fazer uma manutenção numa área que é a área de regularização fundiária e o fiscal está lá em cima ela não pode mudar um prego de lugar dizendo assim popularmente porque ela vai ser questionada então há uma diferença a gente quando fala da área de regularização fundiária geralmente a gente está falando de uma área de invasão ou de uma área pública uma área ocupada a gente precisa realmente preservar para que essa área não aumente então a gente tem um olhar para que essa área não se transforme numa área ainda maior com óbvio ser maior para o município esse é o primeiro ponto o segundo que a gente por mais que a gente tenha uma equipe grande de fiscalização a cidade do tamanho que está hoje a gente não conseguiria de qualquer maneira fazer esse pente fino que obviamente seria o melhor dos mundos para nós e é muito hábito do sorocabano primeiro construir e depois entender o porquê que ele construiu por isso que existe e sai daqui da casa a lei da legalização que de fato não é uma lei que eu gosto mas de qualquer maneira a gente não tem outra saída se não mantê-la porque se ele já fez irregular eu brinco que é um sapo de perna aberta porque eu sou obrigada a liberar depois um projeto que já foi feito fora dos índices urbanísticos exigidos pelo plano diretor mas já está pronto eu não posso chegar e derrubar então poderia seria também o melhor dos mundos mas imagina a quantidade de casa que eu ia ter que derrubar mas eu percebo secretária que nem são casas tem muitos comércio construtores que tem uma construção grande que é visível numa avenida e que está irregular a gente não está nem falando do munícipe que não tem muita informação ou que não tem dinheiro para contratar um arquiteto ou um engenheiro a gente está falando de pessoas que têm um poder aquisitivo maior a gente tem uma equipe que está focada em principalmente farmácias porque a gente viu que muitas farmácias trabalham sem alvará sem abitse então a gente tem uma equipe focada agora nas farmácias e a gente está realmente fazendo embargo inclusive e cancelamento de funcionamento deles e a gente tem uma equipe cuidando exatamente desses galpões zona norte é muito mais reincidente a gente tem muito mais índices de galpões não aprovados e aí a gente tem essa equipe fazendo mesmo assim não tem o corpo técnico para tudo isso mas hoje nós estamos com um volume muito grande de obras embargadas por falta de alvará não pode derrubar nada exemplarmente e faço o que então para que as pessoas tenham o mínimo de entendimento que a prefeitura está fiscalizando e tem um planejamento então aí nós pegamos a lei da legalização que vai vencer agora esse mês e a gente fez algumas propostas de mudança justamente para pesar mais para quem trabalha irregular porque do jeito que está hoje a lei da legalização financeiramente financeiramente exatamente infelizmente vereadora as pessoas só aprendem quando dói no bolso tudo bem a lei da legalização ela estava muito suave então estava muito fácil fazer burla os índices urbanísticos e depois a gente vem e pede a legalização e eu sou obrigada a dar o aval então o que a gente está propondo agora que vai descer para casa para vocês aprovarem para nós é justamente a gente fazer em vez de eles pagarem o valor da taxa como uma aprovação convencional que eles tenham um índice de pelo menos cinco vezes o valor dessa taxa esses valores sejam dolorosos vai no bolso deles porque senão eles vão continuar fazendo não é justo com quem trabalha regularmente e aí tem todo o direito de pagar a taxa de ter o alvará e a pessoa que faz tudo errado tem o mesmo custo que uma pessoa que trabalha legal então a gente está pedindo a mudança da lei da legalização justamente para ela ser mais restritiva do que ela está hoje que eu digo para a senhora que é uma regra conhecida na cidade de se fazer a obra e vai depois a prefeitura e legaliza é isso mas só porque a lei da legalização não pesa nada para eles para nós ela tem certeza que esses cinco vezes dessa taxa de legalização a gente fez a gente fez